Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizeste por mim Por Tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Gozo celeste e consolação E liberdade de estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado, né? Na cruz pregado, verteste assim Sangue, 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 sangue No qual sempre posso vencer Sangue no qual sempre posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Bendiz, ó minha alma, ó Senhor E tudo que é em mim Bendiga o Seu santo nome Bendiz, ó minha alma, ó Senhor E não te esqueças De nenhum só de Seus benefícios Salmos 113, versículos 1 e 2 E não te esqueças